Para você que está acompanhando o TV7, mais uma vez o projeto 7 Cultural. Nós estamos aqui na rua Raul Silva, tá bom? Fica bem aqui, ao lado da Independência, porque hoje vai acontecer mais uma edição do bloco da Samba Cedros. Samba Cedros, Carnaval, uma grande festa e o Samba Cedros mais uma vez. E eu estou aqui com ela, que é a Cris Duarte, que é uma das organizadoras aqui do evento. E vai contar para a gente quanto tempo de Samba Cedros, como que vai funcionar a festa, conta um pouquinho como é que está essa expectativa para o Carnaval 2020. Tudo bem, querido? Muito obrigada. O Samba Cedros, na verdade, existe desde a década de 60, né? E foi resgatado em 2016 pelo sócio do Monte Líbano, na função de unir todos os blocos. Esse é o objetivo, tanto que o tema é unido de todos os blocos. E começou a surgir o bloco de rua através da Prefeitura, onde eles convidaram a gente para fazer a apoteose, o encerramento dos blocos de Carnaval. E acabou que caiu no gosto, né? E esse ano a gente foi convidado para fazer a abertura do Carnaval de Rio Preto. E vem com uma temática super diferente, mantendo a tradição das marchinhas de Carnaval, do Samba, mas unindo aí o Axé da Bahia e os ritmos latinos, que é a diferencial do nosso bloco. Esse convite à comunidade latina, esse acolhimento, esse pessoal também. Então vai ser um bloco bem diferente. E esse ano, lembrando que parece que vão ser dois dias que o bloco vai estar participando. Isso, hoje é o primeiro dia do bloco. E dia 29 a gente faz o encerramento também. Vai ser no bairro Lealdade. Eu queria que você falasse para a gente dessa expectativa de um Carnaval. Mais um Carnaval chegando, a festa popular. Todo mundo aí naquela expectativa de muita alegria, né? E todo mundo, é claro, com consciência, né? O mais importante de tudo isso. E, mais uma vez, o Samba Sérgio preparando uma grande festa, uma estrutura que está sendo montada aqui para receber todos os foliões. Sim, o objetivo realmente é esse. É a união, é a alegria, né? É o momento que a gente tem no ano para a gente se unir, festejar e celebrar, né? Então, agradecer aí nossos parceiros, a Cotuba, que sempre nos apoia, Arco-Íris, o Lacanja, que é nosso patrocinador oficial, Mega Energia também, Manufadas. Sem essa galera a gente não conseguiria, né? Eu queria que você falasse para a gente assim, todo mundo, qualquer pessoa que estiver curtindo a gente agora, pode vir para cá, pode comemorar, pode festejar, pode ser o folião dessa noite. Pode chegar, é só trazer purpurina e alegria. Começa às sete horas os shows. Então, a gente vai ter abertura com o Grupo Luz do Desejo, eles vão fazer samba e pagode dos anos 90. Depois entra a Banda Açúcar, com o Diga Bahia, que é os ítimos latinos e o Axé da Bahia. Encerrando, claro, com a Bateria Samba Cedras, né? Lembrando que essa, hoje vai acontecer essa noite e depois tem no Lealdade também na semana que vem. Isso, no dia 29, no bairro Lealdade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.